Amigos do Portal Jc24 Horas, bom dia! Manhã do dia 25 de agosto, dia dos soldados, estamos começando para você mais um editorial. E nós quero mostrar para vocês aqui, a gente fez uma pesquisa no Google, colocamos crianças desaparecidas no Brasil. Segundo dados, 50 mil crianças desaparecem todos os dias aqui no Brasil. Inclusive, a gente tem até aqui umas imagens, deixa eu conferir a imagem, se aparece essas imagens, peraí, dessas crianças, está aqui, são 50 mil crianças que desaparecem no Brasil todos os anos. Por que eu estou dizendo isso? Em alguns grupos, as pessoas estão dizendo que essa história de carro preto não é verdade, porque não viram no Jc24 Horas. Nós agradecemos muito a essas pessoas por ver no nosso site uma referência de credibilidade, isso aumenta a nossa responsabilidade, mas partindo do princípio de que somos mais de 50 mil crianças desaparecidas todos os anos no Brasil, não é recomendável que se subestime essa história que circula aqui na cidade floreana, certo? Por quê? Porque essas crianças, essas 50 mil crianças que desaparecem em todo o Brasil, com certeza elas são levadas em algum tipo de veículo, cuja cor nem importa, preto, branco, amarelo. O que é fato é que são 50 mil crianças todos os anos. Não é dizer que já desapareceram 50 mil crianças no Brasil, não. É dizer que todos os anos desaparecem 50 mil crianças. Alguns internautas estão dando sugestão e nós vamos tentar falar hoje com a delegada para saber o que está sendo feito em torno disso. Porque é verdade que essa história é antiga. Eu era moleque e no meu tempo era o pessoal de uma pala preta que saía levando menino. Eu nunca confirmei esse tipo de situação, certo? Mas, de qualquer maneira, minha amiga Socorrinha, minha amiga Cristina, minha amiga Rita e todos que nos acompanham, nós não devemos subestimar. Recebi outro áudio ontem, né? Já circulo aí, vou botar aqui para vocês, porque nesse a mulher diz com detalhes, inclusive, o endereço dela. Minha gente, boa tarde. Eu moro aqui na quadra 23, casa 7. A mulher do carro preto veio aqui na porta da minha casa. Eu saí para ir na venda comprar um óleo. Quando eu cheguei aqui em casa, a minha filha contou que eles vieram aqui. disseram para a minha filha que eu estava chamando ela e eles iam levar que eu estava na rua. E elas estão... E ofereceram o bumbum e um brinquedo para a minha filha aqui na quadra 23, casa 7. A mulher do carro preto, o marido dela. A mulher desceu de salto alto, de vestido. Vieram aqui na janela da casa. E eu tinha falado para a minha filha ontem de noite que não era para abrir a porta para ninguém. E eles pegaram, vieram aqui na minha casa, tentaram sequestrar a minha filha de dentro da minha casa. Falaram que disse que eu estava chamando ela, que eu estava na rua. E tentaram levar a minha filha da minha casa. Aqui no Redense Alto da Cruz. Ó, essa mulher falou com detalhes até o endereço, né? O que eu digo é o seguinte, tem pessoas que dizem que isso não está acontecendo, essa história é antiga e tudo mais. Mas, de qualquer modo, tem que ser tirado a limpo, tem que ser esclarecido, tem que ser feito um trabalho de investigação para saber se estão inventando essas histórias ou se realmente isso está acontecendo. Porque uma coisa ou outra, isso não é bom. Nem história inventada, nem tentativa de rápido é bom para nenhum de nós. Nós vamos tentar daqui a pouco um contato com o delegado. Vamos dar sequência a esse assunto. E quero mais uma vez agradecer as pessoas que a gente tem visto aí em alguns grupos, as pessoas dizendo, é isso aí, Edmar, vamos fazer assim, viu? Meu amigo Nilson Coelho, bom dia. Edmar, nós vamos procurar a delegada exatamente porque ela é a pessoa ideal, a autoridade correta para falar alguma coisa em torno desse episódio e dessas histórias que estão surgindo, né? Saber quais são os procedimentos. E nós queremos agradecer as pessoas que estão colocando nos grupos que não acreditam porque não viram nada no JC. É muita confiança no nosso trabalho. Não é à toa que a gente já passou de 101 mil seguidores. Muito obrigado a cada um de vocês. Todos vocês são importantíssimos para o nosso trabalho. Não é à toa que a gente dorme tarde e acorda cedo porque é prazeroso fazer o JC 24 horas. A minha amiga Socorrinha Souza está dizendo aqui é assustador para os pais ouvirem isso já com tanta coisa acontecendo, mas mais cuidados com nossos pequenos. Realmente, Socorrinha, é assustador, é preocupante. Por isso que a gente vai tirar essa história limpa. Minha amiga Ana Maria, bom dia. Um abração para a minha amiga Cristiane Silva. Um abração para você também. e tanta gente que nos acompanha e que ao longo dos tempos, às vezes, a gente deixa de mencionar o nome. No caso da minha amiga Ormina Geli, que é o lado de Fortaleza, sempre sintonizada com a gente aqui. Gente, encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC. Minha amiga Elza Barbosa. 24 horas com você. Vamos lá. Vamos lá.